Fala galera, beleza? Bom, vai começar agora aqui a nossa noite super especial com convidados paranistas, torcedores e com Leandro Milhela, não é mesmo? Então, vamos lá buscar tudo certo, tá bom, Yuri? Tudo certo! Bora, partiu! Então vamos lá! Vamos aí, fazer um bate-papo, cara! Já montamos aqui com a polveta, sim! Vamos lá! Música Bom dia galera, estamos aqui, já buscamos a Daniele e agora vamos buscar o Lucas, que foi o autor da outra frase vencedora Música Música Fala o jogo, outro aqui, cara! Já, não fui! Não deu pra ele! Acabou também no hilo, né? 9h30 é foda, né? Porra, nem para, eu não fui! Não, não, eu tô operada, eu tô cirurgia da perna Achei que tô com ponto ainda É, isso aí é complicado, né? Mas foi, pô, foi bacana, né, cara? Esse parão foi importante também, né? Nossa, que os 80, que eu não sei, né? Pô, abriu 4 pontos agora, 5 pontos a Vila Nova, né? E talvez abra 4, que o EF, né? Vamos ver, cara! Acho que, ah, acesso já é... É, estamos chegando agora no Vilela, né? E tá nervoso aí, Lucas? Pô, ansiedade é mil, né, velho? E você, velho? Eu sei que não vou nem na hora que tu nem falar de emoção, gente, muito emocionada Então foi pega de surpresa ainda, né? Foi, pega de surpresa Chegando, falta dois minutos Dois minutinhos? Dois minutinhas Coisa boa 600 metros É só um milhão? Não Ok Vai, cara! É só um milho Que vai, cara? É só um milho Pai, cara! É só um milho É só um milho É só um milho É só um milho Teu tio era o Emerson Guilela, né? Emerson Cris. Ah, Emerson Cris. É, mais conhecido como Bundy. Ah, não é o Guilela então do Emerson, né? Não, não, você é da minha mãe. Família da minha mãe. Ah, ele jogou no Paraná no final. Primeiro título, né? Não, segundo, né? Em 2001, né? Isso. Saindo em 2002. Caralho. Manda até que eu tenho um autógrafo nele, cara. É. Eu já tirei foto lá no aeroporto. No final de semana ele vai estar aí, que agora ele tá na Chape. Aí a Chape vem jogar contra o Atlético e ele vai estar aí. Que massa. Vai dar pra fazer um churrasco ali pra ele ver se paga uma carne, né? Você tá na Série A, eu ano que vem tô na Série A. É verdade, né? Ele é preparador físico lá? Ele é auxiliar técnico, cara. É interino do clube. É, você começou em 2013 aqui, né? Subiu em 2013, né? Eu cheguei no Paraná em 2011, mas no profissional minha primeira participação foi em 2012. 2012? Tenho 16 anos. Joguei no campeonato da Série B lá do Paranaense, com o Ricardinho. Jogo de nós e Foz do Iguaçu, se eu não me engano. 2x1 lá no Janguiki. Caralho. É, foi uma... E agora que conseguiu, né? Se firmar no titular, né? É. Em 2014 eu voltei definitivo. Fiz algumas partidas. Em 2015 perdi o espaço. Fui tudo aproveitado, assim como em 2016. Pedi pra ser emprestado, né? Pra pegar ritmo, pra poder jogar. Fui ao J. Malicelli, onde consegui ter uma boa sequência, né? E esse ano eu voltei. Sabia que meu contrato acabava em maio e precisava fazer algo diferente pra renovar e pra ficar no Paraná. Então, abdiquei das minhas férias em dezembro. Treinei. Pra que as coisas pudessem ter um efeito diferente esse ano e graças a Deus deu certo. É, é bom que você jogou também no lateral esse ano também. É, eu joguei na base, cara. Eu fui aproveitado como lateral e como meia também. Então, deu uma característica um pouco do Versace aí. Acho que isso me ajuda bastante. Cara, o que foi a sensação de ser capitão? O cara mudou lá e... Pois é, cara. Pra mim foi uma surpresa. Mas assim, na ausência do Marcão, eu acho que eu sou um jogador de mais tempo de casa, né? Então, acho que a gente acaba tendo conhecimento do que é o Paraná. Tem muito tempo estar ali dentro. Então, acho que a gente acaba adquirindo uma certa experiência dentro do clube, né? Eu digo, porque já são seis anos de Paraná. Então, conheço o Paraná e eu me apresento, né? O Paraná tudo muito bem. Pra mim, o Paraná é minha segunda casa. E aí mudou... Cara, o que que mudou, tipo, esse ano? Porque... Que nem... Você tá seis anos já, né? E esse ano que conseguiu, finalmente, né? Teve o Checo também, que acho que tá fazendo um bom trabalho, né? O Pastana. Acho que foram eles os maiores responsáveis ou...? Cara, acho que foi o conjunto de tudo, assim, sabe? A linda do Pastana. O presidente Léo acertou. O presidente tá fazendo uma bela campanha esse ano também. O ano passado foi um pouco conturbado. Esse ano ele tem acertado, né? Trouxe o Pastana. O Pastana é só uma experiência no futebol. A gente tinha subido o Guarani, né? É, ano passado. Já conhecia um pouco de... Como é o acesso. Eu vi lá, eu vi a repercussão, né? Essa é a minha... Olha aí! Olha aí! Isso aí, corta! Corta aí, desculpa! Isso aí vai pro making of. Depois, né? Tirar da risada... Olha aí, desculpa! Eu resisti! Formando um grupo bom. Com treinadores capacitados, né? Todos que eu passava por aqui antes que tinha a sua capacidade extrema. E nós, jogadores, peço a vontade de almejar coisas grandes. Acho que tudo isso foi... Foi se encaixando e... Nos trouxe até onde que... E a torcida, né? Também conseguiu comprar esse ano, né? Esse ano é a torcida. Isso é verdade. Desde o começo do ano, a gente tá fazendo um bom campeonato paranaense já, né? E a torcida já veio... Comprou a ideia, já veio junto e... E eu sempre falo que essa sintonia. Torcida e jogador, ela tá fazendo muita diferença. E aí, Dani? Faz uma pergunta aí também. Eu tô emocionada ali. Eu nem ia se pegar de surpresa hoje. Tava no trabalho e aí... Fiquei. Qual que foi a sua frase? A minha frase? É. Na verdade, eu falei do coração aqui. Eu nem decorei ela porque ela não é decorada, né? Vamos ver aqui agora. Vamos abrir, sabe? Não. Foi assim... Na verdade, quando eu... Eu tava falando pra eles aqui agora. Que quando a gente... Quando eu vi lá, o meu irmão me marcou. Porque meu irmão tá bem apaixonado pelo Paranaclô. Aí ele me marcou e eu abri. Eu falei, vai você. Ele falou. Eu tenho vergonha pra você. Vai que eu ganho. Falei... Ele é bem tímido, sabe? E aí eu falei, não, eu vou escrever. Aí eu escrevi a frase. Só que aí quando eu fui escrever, eu falei, o que eu vou escrever? Comecei a lembrar do tempo que eu era pequenininho, que eu ia nos estágios com o meu tio. Que o meu tio tinha um Del Rey e ainda levava a gente no porta-mala do carro. Que não tinha espaço pra tudo morir naquela época. A gente podia, né? Uma frase aí, Dani, pra você. A frase é essa aqui, ó. Meu coração sabe de tudo. Mas ele não é sábio o suficiente pra transcrever com palavras esse amor pelo Paranaclube. Afinal, meu coração foi feito pra sentir, a boca pra falar. E... Mas, se a boca fala do que o coração tá cheio, como será possível então descrever o que se passa dentro dele? Descritivo é o amor pelo tricolor. Mandou bem, né? Mandou bem. E teve bastante gente comentando, né, cara? Foi boa, cara. Minha namorada, minha família, todo mundo comentando e falando e mandando prints pra mim. Mas acho que igual a gente tá comentando, eu acho que tudo isso é prova do que o... Como tá sendo o ano do Paraná, né, cara? Acho que tá sendo um ano muito bom e... E pra nós, assim, receber o carinho da torcida, assim, é muito gratificante, cara, né? É algo sensacional, né? Se fosse a sua namorada e ela não tem insumos, porque teve bastante mulher, né, falando que queria um jantar... Ela até comentou agora há pouco, pô, se não for jantar romance pra mim tudo bem. Mas, assim, ela entende, né, cara? Ela é uma... apesar de ser uma... de ter 21 anos só, ela é uma pessoa bem madura, assim, sabe, nas suas atitudes. E ela tá me ajudando muito, porque como eu moro sozinho em Curitiba, ela é uma pessoa mais próxima de mim, né? Então ela acaba... Acaba sentindo um pouco mais na pele aquilo que eu transmito, né? E ela tem absorvido muito bem e tem me ajudado bastante. É, cara, porque a pessoa vê um jantar futebol, eu acho que é só a felicidade da vida do cara, né? Mas, porra, tem um caminho, né? Bom se fosse, cara, eu passei por um longo deserto, vamos dizer assim, até chegar esse ano de... Se Deus quiser, vai ser de conquista, porque eu acho que o acesso vai ser de uma conquista, né, cara? A gente até brinca lá no... entre nós jogadores, pô, se a gente subir, a gente quer um quadro aqui no Paraná, porque a gente vai entrar pra história. São 10 anos, vai reestruturar o clube, o Paraná vai voltar onde é seu devido lugar, que é a Série A. Então acho que vai ser bom pra todo mundo e nada mais justo, nós que estamos aqui no elenco deste ano, ter se lembrado pra história do clube. É, realmente, o elenco este ano tá de parabéns, né? E aí, Lucas, tu quer falar tua frase aí, pô? Claro, mas quero ver, Lucas. Um time que joga com raça, por isso nunca te abandonarei. Um time que nasceu gigante, está crescendo cada dia a mais. Uma paixão que criou em mim um sentimento que nunca acabará. E por você, Paraná, eu nunca paro de cantar. É isso aí, cara. Aí, ô, cara! Tá virado até música, né? É verdade. É verdade. Desde que idade você joga futebol? Desde que eu não conheço por gente, acho que desde os... Cinco, seis anos e a... E a tua família sempre te apoiou? É. Então, como... Bom, tinha aquele negócio assim, não, você vai estudar, não vai jogar bola? Não, não. Eu tava falando agora, amor, né? É... Eu, graças a Deus, na minha família, assim, por influência do meu tio que jogou no Paraná, sempre acompanhei. Meu pai também, fanático pelo Paraná. Vou até realizar um sonho dele aí, que se a gente conseguir subir, até brinco com ele, né? Eu tive que eu, seu filho, te dar uma alegria dessa, né? Mas... Mas... Precisou entrar, né? É. É. Espera, pai, deixa eu crescer que eu vou entrar e vou te dar esse gostinho. E... Então, toda a minha família é Paranis, toda a minha família gosta de futebol. Então, pra mim, foi... Ter o apoio deles foi sempre fundamental, assim, né? Sempre nesse decorrer longo aí, a gente tem aqueles... Aqueles momentos de tristeza também, que tu pensa parar de jogar, às vezes algo te chateia. Mas o apoio da família, até por minha família, graças a Deus, eu tenho uma família bem estruturada, eles me ajudam muito, assim, sabe? É... Então, pra mim, isso foi muito bom. Mas o apoio da família é fundamental, ela estando do seu lado. E só tem me ajudado, e me ajuda porque... A primeira pessoa que eu ligo depois do jogo é pro meu pai, pra minha mãe, né? São eles que me dão as broncas na hora que tem que dar. No momento de incentivar, eles incentivam. A minha mãe lá tá louca, ela quase me farta do coração quando assiste os jogos. Meu pai tem que dar, eu tô dando uma segurada nela lá. Às vezes quando o jogo tá muito difícil, ela vai pro parto orar, vai rezar, pra que as coisas encaminhem. Até no jogo contra o Flamengo lá, eu fui bater o pênalti, né? Minha família, ninguém tá acostumado a ver eu bater o pênalti, que minha mãe foi pro quarto. Ai, ai, ai. Que desespero. Se ajoelhou, graças a Deus deu. A gente fica pensando, né? A gente já é torcedor, já sofre, imagine a mãe dele, né? É. É porque quando a gente entra em campo, a gente, além de apresentar a nós, a instituição, que é o Paraná Clube, que é muito grande, é toda uma estrutura por trás de você, né? A sua família, amanhã ou depois vão ser meus filhos. Então a gente tem que levar isso em consideração e colocar na ponta da chuteira. É. O Lucas também, ele tem 17 anos e quer ser jogador de futebol também. Tem algum conselho pra dar pra ele? Cara, o meu conselho é assim, dependente das coisas, não desistir. E assim, você só vai ser reconhecido, só vai conseguir as coisas se você trabalhar. Trabalhar. Entendeu? Eu sempre falo, Deus ajuda quem trabalha. Amanhã você vai, se você não conseguir ser no Paraná, vai ser em outro time. Mas se você trabalhar, se esforçar mais do que os outros, ali na frente tu vai colher coisa boa. Pode ter certeza disso. Fazer uma tabelinha, né? Vocês dois na Série A. É. Os dias que quiser. A gente vai até 2019, né? Fico, tem contrato até 2019. É, eu queria falar um pouco mais também dos jogadores da base, né? Porque você veio da base e o Paraná sempre revelou vários jogadores da base, né? No meio do campo, principalmente. O Flávio, o Ricardinho. E agora tem você e também o Johnny Lucas também, né? Agora que tá subindo, cara. O que você acha da base? Como que tá hoje e se tem um bom futuro? Cara, a base do Paraná sempre fez boas campanhas, sempre revelou bons jogadores, né? Então, acho que hoje eu sou o único jogador ali considerado, até quando eu tava jogando no titular, que era o jogador da base, né? O jogador da casa. Pra mim é gratificante demais, porque é muito difícil, né, cara? Pra você ver. Pionzo e apenas eu, né, cara? Então é muito difícil. Mas o Johnny Lucas tem um potencial incrível, assim como outros jogadores, o Luiz Otávio, o Johnny. Então acho que o Paraná tem que aproveitar, porque amanhã ou depois somos nós que vamos dar o retorno pro Paraná. Investiu tanto, né? Então acho que nada mais justo do que a gente ser valorizado, colocar pra jogar, porque a gente tem capacidade e amanhã ou depois a gente vai dar esse retorno, esse respaldo pro Paraná. Eu acho que eu li alguma coisa na matéria, que você disse que se fosse preciso você jogaria em qualquer posição. É isso. Não sendo no gol que eu vou atrapalhar, porque o Richard ali tá bem demais, mas a gente sempre quer jogar, né? Igual eu falei, eu já joguei de lateral, já joguei de meia, se for pra ajudar o Paraná eu jogo onde me colocar e vou tentar dar o meu melhor, fazer o meu melhor pra que o Paraná consiga os seus objetivos. Como é que é você, tipo, o torcedor jogar lá, poder apresentar o time que você torce? Cara, pra mim é um ponto a mais, né, cara? Eu sempre levo isso em consideração porque tu é da casa, tu torce do time, nada mais justo do que você dar o algo a mais, né, cara? E toda vez que eu entro em campo eu procuro fazer isso, até porque me identifico bastante com o clube, então, se o Paraná estiver mal eu vou estar mal junto, se o Paraná estiver bem eu vou estar bem também. Boa pergunta, Cabarda? Focado. Cara, focado, né? Você era o jogador mais regular do Paraná, o que tinha um crescimento maior, e você estava armando muito antigamente e o pior volante era mais quebrador, e agora não, agora sai pro jogo, quantos passos pra mão você deu, né? Aquele lance, aquele passe por mim, acho que foi o mais importante, né? Contra o Santa Cruz, né? Como que funciona o treinamento hoje, assim, um volante, é bem diferente do que era alguns anos atrás? É, agora eu até falo um volante moderno, né, que precisa fazer área a área, né? Precisa chegar, precisa finalizar, tá na área, eu até confesso que era um pouco cobrado por fazer tão bem a parte defensiva, mas precisava melhorar na parte ofensiva, né? Igual eu disse, eu sou, graças a Deus, eu sou bem estruturado, sou bem... que eu posso dizer, tem uma base familiar boa, e graças a Deus eu encontrei o Ney, o meu empresário hoje, que é um cara fundamental pra mim, a gente saiu pra almoçar numa conversa informal, ele, cara, tenta melhorar a sua parte ofensiva, chegar na área, dando passe pra gol finalizando, isso aí vai ser a cereja do bolo pra você, cara, o seu futebol vai lá em cima. E eu tomei isso como... eu procuro sempre absorver coisas boas pra mim, né, cara? Sempre quando alguém tem uma... eu sempre aprendo muito com o Marcão, ser um cara mais vivido, eu sempre procuro escutar bem o que ele tem pra dizer, porque é um cara que eu admiro muito e foi sempre assim com os jogadores, né? Então, a partir daquele momento eu tentei fazer um passe mais vertical, um passe que ajudasse mais a equipe. E coincidência ou não, depois dessa conversa foi muito engraçado, eu acho que dei três, quatro passes pra gol e consegui ajudar o Paraná, e até agradeci ele depois, porque o que ele só tinha melhorado. Aí consegui entrar na seleção da Série B, então eu tava jogando, né, e aí a partir do momento que eu fiquei sabendo, o primeiro que eu fui agradecer era ele por ter me ajudado, né? A evolução tua foi nítida, né? Teve uma vida evoluída. Eu num programa ainda, inclusive, eu falei ainda que você era o melhor volante do Brasil, na época. É, porque realmente, né, cara, hoje no futebol brasileiro ali você vê, né, muitos jogadores ou marcam ou apoiam, né? E você tendo essa boa inspiração aí, tem alguma referência sem ser o tio, né, você já falou, e sem ser ele no futebol assim? Cara, hoje eu me espelho e procuro ver muito o Casemiro jogar, né, cara, que é um cara que também chegou no Real Madrid lá um pouco desacreditado, encaixou, pegou o treinador feito o Zidane, e acho que o passe dele, a roubada de bola dele é algo espetacular, tanto que na seleção aí o cara é um dos pilares da seleção hoje com o Tite, né, então eu procuro observar bem esses jogadores, porque se estão em alto nível eles têm coisas a nos ensinar, nos mostrar, então se a gente absorver, nos escolher, que coisas boas que eles fazem, acho que é melhor pra nós. Ah, se for treinador, é, teve bastante treinador já, né, e aprendeu bastante, né, nesse ano você teve o Wagner, o Christian, o Lisca e agora o Matheus, né. Acho que é essa importância do Matheus a dizer o começo do ano, né, ele viu o seu trabalho o tempo inteiro. Eu até comentei que, que por mim, não era eu, nós jogadores que ia definir se era o Matheus que iria ficar ou não, mas até comentei que seria importante o Matheus ficar, que era um cara que tinha, que tem uma certa experiência dentro do futebol, apesar de novo, um cara que tem um conhecimento absurdo, um bom treinador, e o cara da casa torce pro Paraná, e outro que ele tava desde o dia 2 de janeiro, quando a gente se apresentou, conhecia todo mundo ali, sabia o que dava pra retirar de cada um, cada um dar o seu melhor. Eu acho que os resultados falam por si próprios, né. Estamos chegando aí na conversa. Estão com fome? Hoje o almoço foi só salada pra... O almoço vai ser só salada porque tem noite, vocês vão passar vergonha lá. Um amigo meu, Leonardo Carvalho, falou assim que que só tem um perigo nessa pizzaria, você desarmar o garçom e servir a galera. Vai rolar isso? Eu, pra mim, não. Não tenho nem um pouco de vaidade se tiver que servir alguém, isso aí vai ser de mim. Será um prazer. Mas o que importa é comer, né? O que importa é comer. A gente veio aqui pra encher a pança e falar seu Paraná. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Se não, terça, nove e meia, meu amor. Chega, chega. Que sorte, caralho, obrigado. Tá bonito esse negócio. E aí, Vilela, curtiu a noite? Cara, foi uma experiência muito boa para a gente com vocês, porque a gente está ficando bacana, a gente está ficando bacana, você, o Léo e o Léo, um momento muito bom, é diferente do que a gente está acostumado, tem que ser da melhor qualidade, quem quiser conhecer o lugar aconchegante de família, a pizza é muito boa, vem até aqui, pelo que eu recomendo, espero voltar mais vezes para a gente ter mais um papo, vai ser muito bom. Gostou da pizza? A pizza é muito boa, a massa também na medida certa, que era boa, muito boa mesmo. Parabéns, que satisfeira. Muito prazer em ter aqui. Eu estou no meu, eu estou no seu dedo. Valeu, muito obrigado. Encerramos por aqui a nossa ação promocional, agradecer ao Vilela, garoto de humilde, um menino de ouro mesmo, e tem muito sucesso pela frente aí, uma trajetória incrível para vir para você. Obrigado, Vilela, nós, com voz da Vila, cara, agradecemos muito. Eu que agradeço o seu convite, um mandante prazerosa, e totalmente diferente, como eu disse, que vai ficar marcada para mim. Tem que agradecer a Daniel também, né? Daniel, né? Tem que agradecer, né? A noite maravilhosa. Obrigada. Obrigadão. Obrigada. O Lucas teve que ir embora já, então, muito obrigado também pro Lucas, né? Pela participação. Sim, com certeza. E agora vamos descansar, né? Depois dessa pizza, tem que dormir de barriga pra cima, né? Aprovada a pizza? Aprovada. Obrigadíssima. Então fechou, vamos aí então? Vamos lá então. Vamos pegar a forma.